Olá, eu sou a Lúcia Borges do canal Vida no Jardim. Nesse episódio, atendendo a muitos pedidos, vou falar dos cultivos e variedades dos calanchóis. Vem conferir! Os calanchóis são muito conhecidos por essas espécies floríferas, lindas, que enfeitam bacias, jardineiras e vasos dentro de casa. Porém, são mais de 200 variedades. Olha, aqui eu tenho uma pequena amostra de algumas variedades comuns serem encontradas hoje no Brasil. De uma maneira geral, os calanchóis são plantas nativas da África. Então, algumas espécies podem até sair fora da África, mas quase todas são nativas da África. Pertence à família Crassulácea, que é uma família muito comum, das rosas de pedras, dos dedinhos de moça, já mostrados, inclusive, em outros vídeos. E também é uma planta que tem um florescimento. Todos eles florescem e tem um florescimento normalmente no outono ou inverno. Os calanchóis também já foram mostrados em outro vídeo. Você pode conferir aqui, ó. A terra é uma coisa muito interessante aí, porque são plantas suculentas. Então, elas armazenam água na folha. Então, a terra não pode ser muito argilosa, não pode ter muitos elementos, às vezes, muita matéria orgânica. É uma planta que é mais rústica. Então, a gente prepara bem, se for em vaso, a drenagem. Coloca a pedrinha no fundo, vem com uma camadinha de areia ou a manta bidim. E prepara uma mistura de terra arenosa. Lógico que a gente vai colocar matéria orgânica, esterco, substrato, etc. Mas tem que misturar areia para o sucesso da sua suculenta. A luz, também, de uma maneira geral, das variedades de calanchói que a gente tem, elas também são plantas que necessitam um pouco de sol pleno. Então, por exemplo, essas espécies floríferas que a gente coloca dentro de casa e que duram muito tempo, a gente tem que, logo após a floração passar, a gente tem que levar ela para um local que bata sol. Um pouquinho de sol. Uma, duas horas de sol, no mínimo. Mas, de preferência, o sol o dia inteiro. Elas vão agradecer e vão ficar lindas. A rega, lembrando, sendo suculenta, a rega não pode ser diária, não. Ela é moderada. Ou seja, eu molho, espero secar um pouco e molho novamente. Sobre dias, depende da forma que ela está sendo cultivada. Se ela estiver sendo cultivada em um ambiente interno, aonde não tem muita incidência de vento, não tem sol muito constante, às vezes está num vaso de plástico, a gente pode esperar, às vezes, uma vez por semana, duas vezes por semana, no máximo. Mas, se a sua suculenta estiver num vaso de barro, num local mais ventilado, na jardineira, na floreira da sua varanda, ela vai pegar mais sol, vai pegar mais vento e vai ressecar mais. Às vezes, três vezes na semana, vão ser suficientes. Mas, faz o teste, põe um dedinho no substrato, sinta se ele está úmido ou não. A adubação, se a gente preparou bem a terra, colocou um pouco de matéria orgânica, um pouco de esterco nessa mistura que a gente fez, não tem muita necessidade de ficar adubando muito, não. Às vezes, duas, três vezes no ano é o mais que o suficiente. Depende da variedade. Se a sua variedade de calanchói é essa que tem flor, que necessita de ficar bonita na floração dela, a gente vai colocar um adubo rico em fósforo. Um adubo comum, que é fácil de ser encontrado, é o NPK 4148. Ou, às vezes, uma farinha de osso, que a gente joga também no substrato. Mas é bem pouquinho, viu, gente? Porém, se o seu calanchói é esse de folhagens bonitas, mas você não quer nem que ela floresça, ou não tem problema se ela não florescer, pode jogar um adubo mais equilibrado no nitrogênio também. Então, a gente vem com o NPK 10-10-10, ou a torta de mamona, que também vai ter sucesso aí com a sua planta. Mas não aduba demais, porque isso mata, e ela apodrece, e ela fica feia. Uma característica legal, uma curiosidade, é que os calanchóis, dependendo da forma que você está cultivando, eles se modificam. Às vezes, ficam com a borda avermelhada, às vezes, ficam com a folha mais alargada, às vezes, ficam com a folha mais macia, mais gordinha. Então, às vezes, a forma de cultivo, o tipo de luz, o tipo de rega, a forma de adubação, mistura de terra que você usou, faz a sua planta ficar diferente, às vezes, da que você comprou. E aí, quer conhecer um pouquinho as espécies? Então, essas aqui, são as três primeiras, são as mais usadas. Na verdade, é essa laranjinha aqui, que é a original. Calanchói Blossfediana, que é a flor da fortuna, que é uma planta muito usada, que a gente usa bastante. Coloquei no cachepô aqui, que eu fiz. Se você gostou, deixa um comentário aqui para mim, que eu ensino a fazer. Que é uma coisa muito interessante, porque é uma planta, essa aqui é a miniatura, que ela tem quatro pétalas, várias cores. Ela foi feita, em laboratórios, plantas dobradas. Então, a gente encontra no mercado, esse calanchói dobrado. Na verdade, é o Calandiva, que é a diferença dela para a outra, é simplesmente nessa variedade que tem as pétalas dobradas. A variedade de cor também é a mesma. Amarelo, rosa, vermelho, laranja, vários tons. Quando a gente compra essa planta, ela vem de estufa, normalmente. Então, a folha é grandona, fina, macia, bem verde-escura. Se você tratá-la bem, souber cultivá-la, não é uma planta anual, ela é perene. Então, ela pode ficar essa aqui, minha velha, velha. E sempre, da flor todo o inverno, ela volta a florescer. Mas olha a diferença da folhagem, nem parece a mesma espécie. Bom, para você ter ela florida de novo, quando acabar a floração na sua casa, você deve podar e levar para o ambiente que pega sol. Cultivando no sol e ela podada, ela é uma planta perene, ela não morre. Essa variedade aqui é a calanchoi, calanque, também falado, tubiflora ou delagensis. Ela tem esses dois nomes e é considerada dois nomes certos. E uma coisa interessante, o nome dela também popular, é mãe de milhares. Por quê? Olha uma coisa interessante que acontece com calanchoi. Ele nasce, as mudinhas, na ponta da planta mãe. Isso não só com essa espécie, mas outras também. É comum nascerem mudinhas grudadas nessa folha. Apesar dela não ser brasileira, ela se reproduz com tanta facilidade, que é muito comum a gente vê ela espalhada pelo Brasil afora. Essa já tem a folha bem maior, é a longiflora. Ela é bem dura, ela se ramifica também, fica muito bonita, é uma espécie mais robusta. Quando nascem as flores, também tem esses tons alaranjados. Parece mesmo calanchoi comum, mas ela é meio pendente. Muito bonita também. Essa é chamada de marmorata, calanchoi marmorata, porque ela só desce textura que ela tem. Também tem folhas largas, só que essa estava sendo cultivada em viveiro, onde a luz não é tão incidente. E olha, já começou a nascer folhas mais verdes. Se eu não levar ela para fora, pode perder esse detalhe, que é o charme dessa variedade. Essa é chamada de colher de cobre ou calanchoi marrom, por causa desses pelos amarronzados. Ela não é tão rústica como as outras, mas no local de origem ela cresce até bem, das mais altas que a gente encontra. Eu comprei essa muda, mesmo com a folha quebrada, porque ela estava assim, ó. Quebrou a folha no transporte e a mudinha já foi nascendo. E olha que interessante, eu pus ela aqui na terra, como qualquer outra suculenta, ela está continuando a se desenvolver. E o lindo dela é essa tonalidade acobreada mesmo. Mas se também não for cultivada no sol, ela pode vir a perder um pouco disso. Um detalhe, a gente vai mostrar outra variedade também que tem pelo. Se caso molhar demais aqui, pode apodrecer. Então, prepara bem a drenagem, põe num local ventilado, às vezes que proteja um pouco da chuva, ou se você conseguir tirar da chuva, porque acontece com essas espécies em locais tropicais como o Brasil, com os tempos de chuva, é apodrecimento das variedades. Essa variedade, chamada de orelha de elefante, está sendo muito requisitada, muito bonita, para colocar, às vezes, no meio de jardim mesmo, de suculenta. E no sol ela fica linda, com essa borda cobreada. Ela é uma planta que também, se não tiver equilibrado a drenagem do solo, ela apodrece. Então, ela é de sol pleno e também não pode, não tolera o excesso de água. Então, se ela estiver no jardim, drena bem, faça uma mistura bem porosa, você vai ter sucesso com essa planta. Já a orelha de gato, ela é das mais peludinhas que a gente tem. Muitas pessoas fazem mini jardim com ela, mas, às vezes, manuseando, para posicionar melhor lugar no vaso, no recipiente, ela despenca inteira. Então, também, cuidado com ela, tem a folha mais pesada, bem pilosa, põe no local arejado, não põe em um local muito úmido e também não molha demais, que você também vai ter um sucesso com ela. O detalhe dela é que ela tem essa serra, que é clássica dos calanchóis, essas abordinhas, com essas pontinhas marrons, ficam muito charmosas. Esse é o calanchói anão, o calanque púmila, que também tem um certo pelo, também tem uma certa veludada aqui, bem delicadinha, local arejado, terra porosa, meia sombra, só o pleno, funciona muito bem, deixando pegar um pouquinho de sol. Essas duas são variedades do calanchói fantasma. Essa aqui é original, que acontece em maciços lindos, lindos, às vezes, que ocorrem espontaneamente, ou a gente pode plantar no meio do jardim, dá um sucesso muito interessante. Ela tem a bordinha serrilhada, e dependendo se está no sol pleno, fica bem vermelhada, ou se está na meia sombra, ela fica mais esverdeada. E essa daqui, é uma variedade também dessa espécie, porém, ela não tem essa serra em volta, não. Mas também, eu já vi ela até epífita, nas árvores, e fica um show. Essa daqui é a planta da vida, a planta medicinal, que as pessoas, às vezes, cultivam, para fazer alguma pomada, alguma coisa, a ver com a cura aí. É uma planta muito interessante, chamada também de saião, ela é bem grande, eu estou só com o ramo dela, diferente dos outros canchões, ela se ramifica, olha, a folha se ramifica, não é uma folha única, e também é bonita, mas, mais dela, é medicinal, e não ornamental. Bom, um dos segredos, para você continuar tendo, essas flores em casa, é a poda. Sobre a poda, o que a gente vai precisar? Bom, o dedão, ou, a tesoura de poda. Aqui, dá para a gente ver, que esse canchão é meu, ele está com botão ainda, e com flor já murcha. Se eu cortar com a tesoura, eu vou perder, às vezes, o botão que está abrindo. Então, a gente faz uma poda de beliscão, com a unha mesmo, e a gente tira as flores, que estão murchas, e vai fazendo essa limpeza, e deixando as mais bonitas. Se a haste toda, está precisando de podar, ou ficou feia, você pode cortar a haste também. Se sua planta, que estava linda assim, ficou assim, você tem que arrancar, não é de beliscão não, que mesmo eu tirando de beliscão, aqui sai até fácil, mas vão ficar, olha, só de puxar aqui sai, mas vão ficar essas hastes, e isso faz a planta, não ficar bonita não. Então, a gente tem que podar a haste floral, lá embaixo. Tesoura bem afiada, limpa, faz sucesso aí, com a sua plantinha. é agora, depois que poda, tira toda essa palha da flor, que você vai levá-la para o sol. Ela vai tender, essas folhas maiores diminuírem, vão ficar menores, e ela vai ficar linda, normalmente vai brotar, uma a duas vezes por ano, flores no seu vaso, nos seus jardins. E aí, gostou de conhecer um pouco sobre o cultivo, e as variedades dos calanchóis? Ficou com alguma dúvida ainda? Me pergunte, comente, compartilhe o vídeo, divulgue o vídeo com seus amigos, se gostou desse vídeo, não esqueça, não dá um joinha aí. Hoje eu termino o vídeo, com dois agradecimentos especiais, um com mais de 5 mil inscritos no canal, valeu aí, mas vamos crescer juntos, vamos aprender juntos, divulgue, compartilhe. E um agradecimento especial também ao professor Carlos Wagner, que lá na escola Venceslao Melo, está divulgando o meu canal nas suas aulas. Valeu aí, professor! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto